Oi, oi, Super Medley MCGW, não sei nem o que eu vou falar, mas quem tá ligando, tá ligando Vai pegando a visão, vai, vai pegando a visão, vai, 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 vai pegando a visão, vai, vai, vai Caralho, oi, ah, 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 vai começar a sequência mulher, caralho, caralho, vai Vai começar a sequência mulher, caralho, caralho, vai É a noite toda pra tu vir, se acabando, praticando cachereca no piro cubano Ela vai, barra de cima pra baixo, ela vai sentando, rebolando Ela vai, barra de cima pra baixo, ela vai sentando, rebolando Praticando cachereca no piro cubano Praticando cachereca no piro cubano Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tá fuladente, não tiro de dentro, não tá fuladente, não tiro de dentro Tá fuladente, não tiro de dentro, tá fuladente, não tiro de dentro O menor aqui da tropa vai fuder sem sentimento Tá fuladente, não tiro de dentro, tá fuladente, não tiro de dentro O menor tá boladão e vai fuder sem sentimento Tá fuladente, não tiro de dentro, tá fuladente, não tiro de dentro O menor tá fumadão e vai fuder sem sentimento E vai botar sem sentimento Tá fuladente, não tiro de dentro, ela tá fuladente, não tiro de dentro É, esse é novo, esse é foda Lançou na mão, tchaleca no chão Lançou na mão, tchaleca no chão A viranha da Brasília vai fazendo a posição Lançou na mão, tchaleca no chão Lançou na mão, tchaleca no chão A viranha da Brasília vai fazendo a posição Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vi no cafofo a dor distante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra vir Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando e ela faz a posição O Jucuro tá comendo e ela faz a posição Flegue só na chaleca, garota na piroca do teu maridão Flegue só na chaleca, garota na piroca do teu maridão Naquele pico na via safada, tá gostoso no Paraná Flegue só na chaleca, garota na piroca do teu maridão Ai, ai, chalequinha, ai, ai, aqui tá bom Flegue só na chaleca, garota na piroca do teu maridão Flegue só na chaleca, garota na piroca do teu maridão Plequei só na série com a garota, na piroca do teu marido Super Medley MCGW Não sei nem que eu vou falar, acho que tá ligado, tá ligado Vai pegar na visão, vai, vai pegar na visão